Fala galera, seja muito bem-vindo para mais um vídeo aqui do canal. Tudo bem com vocês? É claro! Galera, eu tô mostrando aqui a minha vila, atualizando aqui, né? Consegui evoluir bastante nos últimos dias, nos últimos meses, acho que faz um tempo que eu não gravo. E na realidade, eles são nas últimas semanas, né? Porque o último vídeo que saiu também foi do desafio do Valentine's Day. Tô aqui mostrando as atualizações, eu tô quase, quase dando um upgrade aqui na vila principal, tá legal? Tô aqui mostrando aqui o que eu tô upando neste momento. Mas bora lá que hoje é dia de desafio! Desafio do Exército de Pedra do Galadon. Então roda a vinheta! Então tá aqui, galera, os últimos desafios, né, que eu tenho feito. Eu não tô conseguindo fazer todos porque ainda não tenho todas as super tropas aqui. Mas enfim, bora pro vídeo! Em termos de recompensa, galera, o vídeo é... Eu achei a recompensa bem mequetrefe, assim, é só uma poção aí de aceleração e 400 XP. Mas tá ok, né? Então vamos olhar aqui. Bom, a gente tem três águias. O centro de vila aqui é complicado. É, galera, deve ter várias traps aqui também. Bom, eu vou começar tentando. E vamos ver, eu vou soltar um mago aqui, mais um outro mago. Aqui nas águias, pra ela ir destruindo. E aí eu vou começar ali por cima, do lado esquerdo. Na hora de começar a destruir as águias, Acho que eu já vou soltar aqui o super balão. Soltei ali meu balão. Ih, tem trap. Jogar um veneno. Beleza. Bom, tem vários golems. A gente tá bem de tropa, hein? Estamos bem de tropa. Eu vou soltar meus golems aqui em cima. Eu vou começar a jogar meus lançadores também. Vai lá os lançadores. Vou jogar os meus heróis. Não vou jogar todos os heróis. Ó, nem mudei aqui o modo do meu guardião. Deixei ele voando mesmo. Soltar o restante dos lançadores. Nossa, tem muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. Pera aí. Joguei uma fúria aqui. Ah, veneno. Nas tropas do castelo. Bora começar a jogar esse gelo. Congela, congela. Tá destruindo tudo. Tá, vamos lá. Tá na hora de começar a soltar as caçadoras. Ah, beleza. Solta gelo, 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 gelo. Ah, eu tenho invisibilidade que nem tinha visto. Eita, galera. Tem muita coisa rolando aqui. Minha rainha tá morrendo. Vou soltar minha última heroína. Beleza. Bota mais um gelinho ali. Ixi, a rainha tá morrendo. Tem mais duas caçadoras ainda. Ok. Joguei invisibilidade ali. Não sei se vai ajudar muito. Ó, mais uma fúria. Ixi, tá todo mundo morrendo. Será que vai dar, galera? Ih, capaz que dê, hein? Capaz que dê de prima. Ah, vou jogar invisibilidade. Joguei. Acho que vai dar. Acho que vai dar. O meu rei tá... Tá vivaço ainda. Acho que vai rolar. Ih, não sei. Essas torres infernal. Ih, acabou com o meu rei. Ih, não vai rolar, galera. Acho que vai flopar. É, mas eu vou chegar perto. É, galera. Não rolou. Não rolou. Beleza, beleza, beleza. Bom, eu vou rever aqui e vamos ver a melhor estratégia. Tá legal? E, galera, eu vou repetir esse ataque. Mas eu vou passar pra vocês aqui de forma mais rápida, tá? É, basicamente eu vou fazer o mesmo ataque que eu fiz da outra vez. Só que eu vou tentar prestar um pouco mais de atenção, principalmente quando eu for soltar a super heroína, né? E os meus feitiços de gelo. Que eu tô com a sensação de que esse ataque que eu fiz, ele não é tão ruim assim. E que o grande segredo dele é o timing dos feitiços de gelo. E também os que deixam as tropas invisíveis, né? Então vocês vão ver aí algumas tentativas que eu vou fazer. Então essa é a primeira. E daqui a pouco a gente vai ver mais uma tentativa com um formato um pouco diferente. E aí eu vou ver qual das duas estratégias eu acho melhor. E essa vai ser a estratégia que eu vou deixar aqui de recomendação pra vocês. Tá legal? E aí, galera? Um outro teste que eu fiz de ataque foi jogando o balão por cima, junto com os feitiços de gelo. Pra ver se eu conseguia destruir ali aquelas torres inferno, né? E deixar por último aquelas teslas. Mas, assim, eu acho que esse ataque funcionaria também. É uma sugestão, porém, não é o ataque mais efetivo aqui perante os testes que eu fiz, tá? Então agora eu vou mostrar pra vocês qual é o ataque que eu considero mais fácil. O que vai garantir três estrelas pra vocês, tá legal? Então vamos lá. E galera, eu cheguei aqui na melhor estratégia. Não vou mudar muito do meu primeiro ataque, tá? Eu fiz alguns testes. E realmente eu acho que a estratégia inicial que eu usei foi a melhor. Então eu vou mostrar aqui pra vocês. Basicamente a gente vai jogar todos os magos aqui nas nossas águias. E a gente vai começar atacando aqui pelo lado esquerdo, tá? Então eu vou jogar um veneno. E vou soltar meu super balão. Ele vai pegar todas aquelas traps de esqueletos ali. E para lá, olha isso, galera. Eu vou soltar aqui os meus golems no mesmo ponto do outro ataque. E vou soltar os lançadores. Joguei aqui mais uma caçadora e joguei meus heróis. Vou deixar adiantar. E vou soltar os outros super lançadores ali em cima, ó. Tá destruindo tudo. Joguei a fúria. Beleza. Tá na hora de começar a soltar os gelos. Aí, beleza. Eu soltei meu gelo. Soltei aqui a minha heroína. Junto com o restante dos caçadores. Aqui na parte superior, como vocês estão vendo. Galera, e muita atenção no gelo, tá? Tem que congelar o castelo. Tem que congelar as torres do inferno. Eu sei que há muita coisa rolando. Mas é isso aí. Ó, congelei de novo. Tem que esperar os momentos exatos pra congelar. Esse é o grande segredo desse ataque, tá, pessoal? Ó, deixei a minha rainha ali invisível. As minhas tropas invisíveis. Vou congelar. Eles vão matar aquele meinho ali das torres. Soltei aqui meu último recurso de feitiço. Vou congelar. Congelei. E agora, galera, é um abraço. Agora já era. Agora vai cair tudo. Soltei aqui, ó. As minhas últimas habilidades. Eu vou ter certeza que eu gastei todas. Ih, já era. Vai derrubar tudo. Ó, meu rei. Ó lá, derrubou. Falta só mais um herói deles pra gente derrubar. Derrubar essas torres aqui. Galera, aqui cuidado que aqui tem várias traps também, tá? Ó lá, ó. Elas aparecendo. Eu acho muito engraçado esse efeito que faz. Ó lá. Mas beleza. Os meus alançadores estão vivos ainda. Vamos derrubar esse último rei. E aí já era, galera. 100%. Mais um ataque. Gente, essa aqui é a estratégia mais fácil, tá? De todas as que eu testei. Testei com o Super Balloon atacando por cima. Enfim. São ataques bons também, mas não tão efetivos quanto esse. Esse daqui a gente destrói e ainda sobra tempo. Beleza? Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Se você ainda não se inscreveu, se inscreve. Deixa seu like. E é isso. Um beijo e até a próxima. Tchau! 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri